E aí pessoal, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é mais um vlog de produção, dando continuidade àquele jogo de cozinha que eu mostrei para vocês aqui, já o início que eu fiz a passadeira, hoje eu vou estar mostrando para vocês os tapetes. Antes de começar esse vlog, gostaria de pedir para vocês se inscreverem aqui no canal, deixar aquele like de vocês, comentar, compartilhar para estar nos ajudando a desenvolver o nosso canal. Então, como eu já mostrei para vocês a passadeira, hoje eu vou mostrar para vocês os tapetes. Aqui foram as cores que eu usei, a preta, a bege e o cru. Como eu já disse, essa é uma combinação dos milhões, que é o bege, o cru e o preto. Sempre é uma cor que combina bastante. Tá aqui a minha balança e a minha fita métrica, que já já eu vou estar mostrando para vocês o tamanho. Então, eu vou pegar um aqui, vou deixar o outro aqui, depois eu mostro. Olha só, o modelinho básico, simples, econômico e fácil de fazer. Ele é pequeno, é um tapete pequeno, é um modelo que foi preferido pela cliente, então, é bem fácil ele. Com esse meio aqui, ó, que é um trabalho esse daqui, que eu digo que é bem conhecido, né? O pessoal costuma conhecer, porque ele é um trabalho bem fácil de fazer. Essa parte aqui é uma parte bem também fácil, não é trabalhosa. E o biquinho, um biquinho simples e muito prático. Então, ó, a passadeira, esse meio aqui, eu fiz seis. E agora, os tapetinhos, eu fiz quatro, mas achei que ficou um pouco pequeno. Porém, se você quiser maior, um jogo de tapetes maiores, eu indico que você faça mais motivos desse aqui, ó. Que eu fiz quatro, você pode tá fazendo mais. Aí, eu fiz aqui quatro e mais, pode, pra fazer maior, pode fazer mais um. Que aqui, ó, o tamanho desse motivo é... Vou medir aqui, ó, 12 centímetros. 12 centímetros a mais. Esse tamanho, no total, só a parte do centro tá com 50 centímetros. Então, daria pra ir, iria pra 50 ou com mais 12, iria pra 62 centímetros de comprimento. Pra largura ficar um pouco mais largo, se vocês gostam de tapete mais largo, poderia acrescentar uma carreira a mais nessa cor aqui, com o fio bege. Uma carreira a mais, ou então, uma carreira a mais com o fio preto. E aí, ficaria mais, é, maior. Mas, esse é o tamanho que minha cliente pediu, não era um tapete grande, então, digamos que tá bom. O tamanho dele, desse tamanho que ficou aqui, ele ficou por 67, 67 por 43. Então, 67 por 43, ele ficou pequeno, né? É um mini tapete, um tapetinho. Mas, os dois são iguais, né? Como eu já falei, os dois são com motivo 4. Então, eu vou pesar aqui um, pra mim, ver se ele é realmente econômico. Eu acredito que ele não é tão econômico, esse bico aqui faz com que ele não seja tão mega econômico. Mas, ele é econômico. E aí, ó, eu vou pesar um. Depois, eu vou tá abrindo ali, pra mostrar pra vocês, 278. Ele é, então, um, 279. Depois que deu uma mexidinha, mas eu vou dobrar aqui o outro e ver quanto eu gastei. É, ó, 561 grama. Então, é um tapetinho. Esse tapetinho aqui, você pode tá vendendo até por 20 reais, 25, dependendo de sua região. Porque, com menos de um cone, você faz esse tapetinho. E aí, é... Nesse sentido aqui, ó, combinação de cores, eu acho que dá todo detalhe especial. Porque é um trabalho que mexe com essas cores aqui, ó, que são as cores claras e fecha com o preto. Da mesma forma, se invertesse. Colocasse o preto aqui no meio, ó, e viesse com o bege ou com o cru pra o acabamento. Então, é a cor que dá o maior destaque aqui, essa combinação de cores. E aí, ó, como eu falei, se você quer um tamanho maior, você pode tá usando mais carreiras desse aqui, ó. Mais carreiras do fio, do fio bege ou do fio preto. Isso vai depender do que você quer. Então, eu vou colocar aqui no piso pra me mostrar de câmera aberta pra vocês. Pra vocês terem uma noção como ele ficou bonito. Ó, e assim ficou, ó, dessa forma, desse modelo. Olha só. Ele em câmera aberta, dá pra você entender melhor o desenho. E o tamanho que ele ficou, ó. E assim, eu vou conseguir mostrar aqui, que aqui é o ponto casa de abelha, ó. É um ponto fácil de fazer, lindo e mega econômico também. Achei super econômico. Tem essa lateral aqui, ó, que ela é ponto tela. Tem essa divisória aqui, que é ponto tela, que dá bem uma ajuda também. E aqui, pontos fechados, ó. E aqui, no canto, é o ponto leque que se sobressai. Gostei também desse biquinho aqui, ó. Que é um biquinho no canto, que é com dois picô. Ficou muito bonito, dá um alargamento no canto, ó. Fica um canto muito bonito. E vai sair a videoaula, tanto da passadeira, quanto da... Dos tapetes. E no próximo vídeo, eu vou trazer esse conjunto todo. Pra mostrar pra vocês as três peças juntas. E quanto que deu o peso dele. Quanto você vai precisar pra fazer esse jogo de cozinha. É, com três peças, né? Porque tem jogo de cozinha com quatro e com cinco peças também. E aí, ó. Tem as dicas que eu tô dando pra vocês. Se vocês querem um tapete maior, que tem gente que quer tapete maior. Mas gosta desse modelinho assim, modelo simples. Que não precisa de aplicação, ó. É um modelo que não precisa de aplicação, porque ele já é um desenho, né? Então, quando o modelo é dessa forma, geralmente você não precisa fazer aplicação. Se fizer aplicação, também vai ficar bonito. Mas eu acredito que dessa forma não precisa de aplicação. E é isso. Espero que vocês tenham gostado desses tapetinhos. Fiquem todos com Deus. Um grande beijo. Se inscreve lá no nosso canal. Que a videoaula vai sair deles. E até o nosso próximo vídeo. Tchau!